As patas dos albatroses são especiais. Além de ter membranas entre os dedos, elas são bem grandes. Apenas de prêmio. Apenas de prêmio. Agora apenas de prêmio. Vem! Vem! Essas grandes patas permitem que os albatroses decolem, voem e nadem para o albatroso. Vem! Com facilidade! Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto